Hoje, preparei um vídeo recheado de fatos bizarros e intrigantes sobre um dos monumentos mais famosos do mundo, a Torre Eiffel. Pertem os cintos e prepare-se para uma viagem alucinante pela história e os segredos dessa gigante de ferro. Sabia que a Torre Eiffel foi construída para uma exposição universal de 1889 em Paris, França? Bizarro, né? Essa construção grandiosa foi originalmente planejada para ser desmontada após 20 anos e acabou se tornando um símbolo tão importante da cidade que se tornou permanente. A Torre Eiffel é composta por 18.038 peças de ferro forjado e pesa mais de 10.100 toneladas. Para se ter uma ideia da grandiosidade da estrutura, imagine que o peso da Torre Eiffel é equivalente ao de 100 Boeing 747. E para fechar com chave de ouro, a Torre Eiffel tem 224 metros de altura, o que se torna a estrutura mais alta de Paris. A altura é impressionante, equivale a um prédio de 81 andares. Curtiram as curiosidades? Deixe seu like e se inscreva para mais doses de conhecimento sobre a Torre Eiffel e outros lugares incríveis. Até a próxima!